E quando diz que é o estudo da família de nós, ele é 22, ele é 22. E é 22, ele é 22! E se quer que você fique aqui conosco, está aqui conosco, vamos conversar, vamos nos preparar, vamos machar o início do Jardim, agora? É o som, DJ, só no som, enquanto o topo se organiza no meio da rua. Avenção, recita, avenção, Brasil. É o grito da liberdade. É o grito da liberdade do povo. É o nosso que quer liberdade, vai fazer batulha agora. É o grito da liberdade. É o grito da liberdade. É o grito da liberdade. É o grito da liberdade do povo. É o grito da liberdade. É o grito da liberdade.